Música Boa tarde, boa tarde pessoal, boa tarde meus guerreiros e minhas guerreiras Pessoal, hoje é o grande dia gente, porque eu estou aqui em Ponta Grossa Eu estou aqui na Cozinhas Bueno e hoje vai ser instalado as minhas caixas Graças a Deus, chegou o dia gente, porque já está uma longa data essa caixa para instalar Daí depois que ficou pronta, teve mais alguns transtornos e algumas coisas assim que não consegui instalar a caixa Mas agora gente, hoje vai dar certo, eu estou aqui ó Ali ó, Cozinhas Bueno, Cozinhas para Caminhões Pessoal, eles são muito caprichoso e eu vou fazendo a filmagem conforme eles vão montando aí E hoje a gente vai gravando para vocês verem, tá bom pessoal? Eu espero que vocês gostem desse vídeo, dessas instalações aqui que vai ser feita E vamos lá conferir um pouquinho de perto Eles estão medindo ali e vendo como é que vai ser feito E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.